Olá, eu sou Anapuaca, muniz do Pinambá da Rádio Andê, e estamos entrando no ar com um programa especial em parceria com a revista Vai da Pé, direto de Juara, no extremo norte do Mato Grosso, na Amazônia Legal. Ouvimos diferentes povos e etnias indígenas para entender como grandes empreendimentos hidrelétricos ameaçam os povos da sub-bacia do Juruena. Hoje eu ouvi falar das dores que a gente tem, da gente que a cita de alguns problemas que aflige a minha comunidade. Tinha que respeitar mais os povos indígenas que ali habitam, ao longo do rio Juruena. A natureza é tudo para nós. Os governos teriam que ter algum respeito com povos indígenas. Só o rio Juruena é responsável por 70% das águas que formam o Tapajós no estado do Mato do Juruena. Até 2014, a gente tinha peixe, a mudança no rio Cravari. Meu rio é tão limpinho, bonitinho, porque você enxerga o peixe daqui a uns três metros de uma fundura, você enxerga o Lambari. E agora, no momento, através das construções dos PCHs, a gente está vendo que a minha população está passando numa crise de peixe. Ele tira toda a liberdade do povo usufruir, de caça e pesca, de poder transitar de aldeia para outra aldeia. Então, hoje o povo Rikibatza depende muito do rio. Com a participação de vários grupos indígenas, não indígenas, isso vem trazendo para nós um fortalecimento para reivindicar a nossa luta em questão dos empreendimentos que vêm acontecendo no nosso país. Entre os dias 27 e 30 de outubro de 2016, os 30 mil habitantes das pequenas cidades de Juara, no Mato Grosso, receberam indígenas e movimentos sociais em luta pela preservação dos territórios e modos de vida. O evento teve o objetivo de debater a atuação da população indígena e a participação popular nas tomadas de decisão sobre o futuro dos rios. Como o governo sempre vem falando que os indígenas são atrapalhadores do progresso do país, e dentro do nosso conhecimento eu vejo que não é isso. Porque a usina, a energia, ela não vai servir nem para nós, nem para a cidade, para o município de Juara, nem para o Porto dos Gaúchos, nem para o Novo Horizonte. Vai servir para a minoria das pessoas que estão lá no Congresso Nacional, grupo de minoria das pessoas que fazem o que querem, muitas vezes, atropelando a legislação brasileira. E aí os interesses econômicos do governo simplesmente falam, ó, faz a barragem aqui e joga esses índios em outros lugares. Eu acho que não tinha que ser assim. Num dos dias do evento, centenas de indígenas presentes fizeram a manifestação parando as ruas da cidade de Juara. As lideranças pautaram também a luta contra a PEC 241, atual PEC 55, que limita os gastos públicos em direitos básicos. O que me deixa ser feliz em ser na Bicuara hoje é com cante, com cante de espagé, cante de flauta sagrada. Que me deixa aquele orgulho, deixa aquele saudável, deixa eu ser feliz na Bicuara. É comendo seu peixe, comendo aquilo, tudo a coisa natural. Isso é o orgulho que eu tenho com esse meu povo e por isso eu estou junto deles. Isso é uma pessoa guerreira. Isso é tudo o meu orgulho que eu tenho. E a gente aprender dentro da família tudo aquilo que é de cultura. Pescar, nadar no rio, ir na cachoeira, escutar os anciãos, a história, falando da realidade daquela cachoeira. Falando dos espíritos, falando da força da água. Me orgulho de ver aquelas matas que hoje não tem mais em torno da Amazônia, mas na nossa aldeia, na nossa terra. Então, no momento a gente quer deixar essa mensagem, uma mensagem de luta, uma mensagem de fraternização, uma mensagem de organizações, no momento, não é só o índio que está passando, esses impactos. Vamos lutar juntos, um com o outro. É se ajudando, que nós temos mais força para nós vencer os objetivos que nós queremos nas nossas aldeias. Esse é o meu orgulho e a mensagem que eu deixo para todos. Vamos se unir, se unificar mesmo e dizer o grito bem igual. Somos guerreiros, somos vencedores. Olha para a Amazônia, que respeita os povos indígenas, que respeita as suas origens, que respeita as suas tradições. Hoje, a Alemã é muito pesquisa, a Alemã. Então, ele disse que essa luta nossa continua e a gente vai estar sempre juntos, né? Até a gente vencer, acho que a gente vai vencer uma batalha ótima, a gente vai conseguir essa batalha, ele falou, né? Então, vamos todos, povos indígenas, juntos, unidos e vamos nessa luta. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi um programa especial da Rádio Ander, em parceria com a revista Vai da Pé. E aí E aí E aí E aí